Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, vou me arrumar para ir para a igreja e quando chegar lá na igreja, se der certo, se der para mostrar o culto, aí eu mostro para vocês, tá bom? Eu estou indo agora, vou agora me arrumar, né? Já são quatro e meia, o culto é de cinco horas, já estou até atrasada e vou me arrumar e estou indo para a igreja. Gente, aqui está fazendo tanto frio, mas tanto frio, tanto frio, meus amores. É frio, quatro e meia da tarde, o tempo chuvoso, está chovendo aí, está chovendo, mas não está aquela chuva, sabe? Muita chuva mesmo, naquela chuva fininha, sabe? Chuva fazendo frio, frio, frio. Está fazendo muito frio aqui, gente. Então é isso, vou parar de conversar, porque eu já estou atrasada e vou me arrumar para ir para a igreja. Agora eu vou ver qual a roupa que eu vou, fechar aqui a janela, que eu vou procurar a roupa, ver ali a roupa qual eu vou. Confesso a vocês que está tão frio, chega, estou sem coragem de sair de casa, mas eu vou, eu vou ter que sair, vou para a igreja. Confesso a vocês, gente, está tão frio aqui, chuvoso, está tão frio, que eu chego a estar morrendo de preguiça. Mas eu vou sim, eu vou sim para a igreja, porque temos que assistir o culto, temos que ir para a igreja adorar o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E é isso, meus amores. Vamos deixar a preguiça, o frio de lado e vamos embora. Vou aliviar a roupa que eu vou e já mostro para vocês. Olha, gente, hoje eu vou passar só um... só um abadizinho aqui no meu rosto. uma basezinha bem rapidinho, não vou botar muita coisa, não. Já estou atrasada, aí vou... só passar um pouco aqui desse pó. O Maurinho já está ali se arrumando também. Só para dar uma... uma corzinha aqui no meu rosto. Vou passar aqui esse patom bem clarinho. Não quero muita coisa, não. só isso mesmo. Olha, coloquei esse perfume, que ele é bem cheiroso, eu comprei esse perfume, não me lembro se foi... acho que ele foi da Natura... é Natura, ele é da Natura. muito gostoso ainda. Vou botar... vou botar... vou botar... E é isso, meus amores. Estou pronta. Vambora, são... Estou prontinha. Vou colocar isso aqui, porque... o frio está demais. Vou proteger meus braços, que essa blusa é fininha. Essa blusa, ela é muito fininha. Aí, para proteger meus braços, que está muito frio, eu coloquei isso aqui. Já estou pronta, meus amores. A minha roupa hoje, que eu vou para a igreja hoje, é essa. Essa blusinha branca, com esse casaquinho que está fazendo muito frio. Essa calça preta e essa sandália, que ela é muito confortável. Está vendo? E eu gosto muito dela, ela é muito confortável. Então, é isso. Vou me... Vou me embora. Já está na hora. Para me atrasar. Ó. A minha bíblia, que eu levo aqui nessa bolsinha. A minha bíblia já está na minha mão. Já estou arrumada. E vamos lá. Ó, meus amores. Peguei a sombrinha, porque... Está chovendo. Tem que ir de sombrinha. Olha a chuva. Olha quanta chuva. Chuva. Muita chuva. Muita chuva, gente. Agora eu estou no carro e estamos saindo. É chuva. Ó. Olha lá. Minha bíblia. Ligamos já na igreja, gente. Descer aqui do carro. Para Maurílio estacionar. Parou de chover. Descer sem a sombrinha. E é isso, meus amores. A igreja que eu faço parte é aquela ali, ó. Ele vai estacionar. Vou mostrar para vocês a igreja que eu faço parte. Humilde. Bem simplesinha, mas é uma benção. Glória a Deus. O importante é a gente estar em um lugar e se sentir bem, né? Não adianta. Você está em uma igreja grande, chique e não se sentir bem. Essa aqui que eu faço parte, ó. Igreja Evangélica Advento de Cristo. Está vendo? Está assim. É essa aqui que eu faço parte. Uma benção de Deus. E é aqui, ó. Amém. Acho que já começou, ó. Está vendo, gente? Não, vou passar por aqui. Colocar a máscara. Ó, começou a chover de novo. Já coloquei minha máscara. E agora eu estou entrando, ó. Começou o culto. Está vendo? Ó, começou o culto aqui. Pai do Senhor. Amém, irmão. O nosso louvor e a nossa adoração. Nossa. Nossa. Você pode olhar para o seu irmão nessa parte de Deus. O pecador chega à porta todos os dias para tentarmos tirar dessa presença, da presença de Deus. Música Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Me arrumando e mostrando. Mostrei um pouco lá indo para a igreja. Mostrei um pouco lá dentro da igreja para vocês, um pouco do culto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe like. Ative o sininho e se inscreva no meu canal, tá bom, meus amores? E é isso. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Que Deus abençoe a todos.